Operação Brodio. Foi realizada hoje a segunda fase da ação que busca o combate e prevenção de venda ilegal de peças de veículos. Luiz Fernando Luffe traz os detalhes pra gente. A operação terminou no final da tarde e foi desenvolvida pela Polícia Civil, Polícia Militar, em conjunto também com o Detran. Várias lojas da baixada foram fechadas, foram lacradas e pelo menos duas motocicletas também foram apreendidas com sinais adulterados. A polícia também emitiu um boletim de flagrante de uma pessoa por adulteração de sinal e de identificadores. Nós estamos ao lado do capitão Pedroso, vai dar um panorama e do êxito dessa operação, né capitão? Sim, boa noite. Hoje nós fizemos uma operação com a Polícia Militar, Polícia Civil e Detran, onde foram fiscalizados 14 locais de desmonte e venda de peças de veículos automotores. Desses locais, seis foram autuados e três foram lacrados. Então eles estavam vendendo peças sem identificação, sem a origem dessa peça. Então foi feita uma abordagem, uma fiscalização de todas as peças que estavam sendo vendidas. Essa operação continua, não é só na data de hoje. Então a ideia da Polícia Militar, Polícia Civil e Detran é continuar essa fiscalização ao longo dos dias para identificar as pessoas que estão comprando os veículos furtados e roubados, quem está desmontando esses veículos para garantir mais segurança para a sociedade. Capitão, essa pessoa que foi presa, qual é o envolvimento dela nessa operação dentro desses atos ilícitos? Perfeito. Nesse local que foi localizado esse indivíduo na posse de duas motocicletas, essas motocicletas estavam com as numerações de chassi, motor, placa, adulterados. Então foi elaborado o artigo 311, a adulteração de sinal identificador de veículo em cima desse indivíduo que estava na posse dessas duas motocicletas. Agora essa adulteração era feita onde? Nas mesmas lojas que foram autuadas? Sim, importante frisar que nesses locais onde são desmontados os veículos, também ocorre adulteração. Então toda a inteligência das polícias estão trabalhando para realmente identificar quem são as pessoas que estão adulterando, quem são as pessoas que estão desmontando e revendendo esses veículos produtos de ilícito. Obrigado, capitão, pela entrevista. Como disse o capitão, essas operações deverão continuar sempre em conjunto com a Polícia Civil e também com o Detran. Luiz Fernando Luff para o Jornal da Clube.